E no município de Capela, cidade que fica a 67 quilômetros da capital, o peso da água da chuva e o vento derrubaram os toldos que protegem as bancas da feira. Feirantes dizem, inclusive, que a estrutura atingiu apenas as mercadorias. Fora o prejuízo material, ninguém saiu ferido, graças a Deus.